Por que que você chora se Deus está contigo, se Deus te ama? Por que que você chora se Deus cuida de tudo? Por que que você se preocupa se Deus cuida de tudo? Aliás, é promessa do Senhor, é promessa. Eu jamais abandonarei vocês, eu jamais te abandonarei. Eu quero profetizar essa canção ao teu coração. E se você está chorando hoje, Deus neste momento está enxugando as tuas lágrimas. E nesta hora Ele está te dando nova vida. Porque o meu Deus está vivo. O nosso Deus está vivo. Portanto, todo choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao conhecimento. Tchau. 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 Tchau.